E é isso aí. Um diálogo com a população. O Giro da UP está aqui hoje na rua João Pessoa para visitar a sede do escritório do deputado federal Luiz Fernando, que vem trazendo grandes novidades para a cidade de Santos Dumont e toda a região. Hoje a gente vai acompanhar mais um dia de diálogo com a comunidade, com as instituições aqui em Santos Dumont. Vem comigo? Vem com a UP! Isso aí. A UP está aqui com o vice-prefeito de Santos Dumont. Uma manhã de diálogo com o deputado da cidade, Luiz Fernando Gonzaga, o que o deputado traz de novidade para o município de Santos Dumont e para os seus projetos também, enquanto vice-prefeito. Bom dia a todos. Tive uma reunião com o deputado Luiz Fernando, uma reunião muito proveitosa, onde nós tratamos do projeto do Tangará, que ele se prontificou a nos ajudar a dar andamento nele. E outros projetos futuros também, que nós temos o projeto do voo do 14 bis do lado do museu, ele também se prontificou. A restauração da Zezé Leone, que está parada porque o IFAM tem um ano que nós estamos procurando. A concessão do município de novo venceu em 2018. E eles não nos respondem. O deputado se prontificou também a intervir e liberar para a gente que nós vamos inaugurar a estação no final de março agora. Então, camarada, foi uma reunião assim, onde foi muito proveitosa, o deputado se prontificou a nos ajudar, entendeu? E eu quero a minha terra, eu quero Santos Dumont. E eu estarei agarrado com ele, entendendo? Porque ele está se prontificando a ajudar a Santos Dumont e eu estou junto, entendendo? Sim. Importante falar você como vice-prefeito. Essa representatividade sandomonense na Câmara dos Deputados é muito importante para o município, né? Não, não tenha dúvida. Se nós temos aonde buscar o recurso, por que não usá-lo? E o deputado está prontificando a nos ajudar, entendeu? A trazer o desenvolvimento para a Santos Dumont. Inclusive, ele está querendo fazer um projeto para o Calçadão, coisa de outro mundo, entendendo? Transformar a nossa cidade e o meu sonho é esse, é transformar Santos Dumont em uma cidade turística, que é o futuro da nossa terra. É isso aí, o turismo na cidade do pai da aviação, em voga hoje aqui com o deputado Luiz Fernando. E é isso aí, mais uma novidade nessa manhã abençoada aqui em Santos Dumont. Estou aqui com a irmã Bernadette, com a irmã Dolores. Dolores, queria que a senhora falasse, né? Primeira mão para os nossos telespectadores da UP, né? O que o deputado está trazendo de novidade, não só para a cidade de Santos Dumont, mas para o Educandário, uma instituição que vive também de ajudas da comunidade, de todas as campanhas que estão sendo feitas. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse momento. Então, ontem a gente recebeu o comunicado oficial, eles convidando a gente para essa reunião hoje. Para a gente foi uma surpresa que a gente já estava pensando, poxa, esqueceram da gente, né? Então foi muito bom a gente receber esse convite para hoje estar aqui. E depois receberam essa boa notícia que ele disse que estava disponibilizando uma verba de 100 mil para o Educandário estar ressarcendo algumas dívidas com uma quadra que nós iniciamos há alguns anos atrás e que está tudo parado por falta de verba. E porque a gente ainda não ressarceu uma dívida que a gente tem com a construtora. Então, para a gente, isso foi um motivo de grande alegria e de esperança para o Educandário. Mas não só essas obras também, né, irmã? Tem outras coisas também que o Educandário necessita de ajuda da própria comunidade. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso também. Como as pessoas podem ajudar o Educandário? Uma das coisas é o projeto do AVCB que está parado pelo motivo também de nós não termos o dinheiro suficiente para a execução dessa obra. Então, estamos já prestes a receber esse valor para a execução desse trabalho. Um pouquinho do Educandário e essa parte grande que a Prefeitura vai fornecer para a gente para a execução desse trabalho do AVCB. que, sem o AVCB, nós estamos, assim, de pernas, sem pernas, como se disse, para tocar a obra. Sem o AVCB, a gente não tem como seguir adiante o trabalho. Estou aqui com essa trindade santa e ela também vai falar com a gente aqui um pouquinho. Como é o nome da senhora? Irmã Jocely. Irmã Jocely. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o trabalho que o Educandário presta para a comunidade. A gente tem ali atividades de educação, atividades esportivas, lúdicas também. Queria que a senhora falasse um pouquinho para a comunidade que não conhece o Educandário, o que é trabalhado ali dentro. O trabalho é gratificante porque, no sentido da educação, como já foi falado, e também damos assistência, né, todas aquelas pessoas que nos procuram, né. É um trabalho bonito com os leigos, os benfeitores, né. Então, a gente está sempre atenta para acolher bem a cada uma dessas pessoas, porque são elas que fazem também, ajudam o crescimento do nosso Educandário. Mais algum recadinho para a comunidade? Só complementando um pouco o que a Irmã Jocely falou, o que a gente faz ali? Esse ano nós estamos acolhendo 80 crianças para atividades extracurriculares. Nossa finalidade é as crianças que estudam à tarde ficam conosco na parte da manhã. Quem estuda de manhã fica conosco na parte da tarde. Eles recebem reforço escolar, recebem curso de taekwondo, capoeira, dança, informática, educação física. E, graças a todo esse trabalho que é feito, são crianças que não ficam na rua. São crianças que são acolhidas ali, eles têm alimentação, eles de manhã chegando, têm o café da manhã. Depois começam todas as atividades com os cursinhos, com o acompanhamento pedagógico. Esse ano a gente está contando também com a presença de uma assistente social, uma psicóloga, passou uma força com a gente. Tudo isso com a finalidade de proporcionar uma qualidade de vida melhor aos destinatários que são acolhidos. E é isso, é um trabalho que é uma entidade que não tem fins lucrativos. E o que a gente visa? A gente visa fazer com que essas crianças se sintam bem, fazer com que elas se sintam acolhidas, fazer com que elas se sintam amadas, tirá-las de certas situações de risco, que algumas também provêm de algumas situações de risco, vulnerabilidade o máximo. E é isso. Por exemplo, a casa, a casa ultimamente ela está precisando de pintura, está precisando de uma série de manutenção, mas a gente não tem dinheiro para fazer isso. Por quê? Porque tudo é destinado para a criança estar bem. Mas a gente sabe que para a criança estar bem também ela precisa do ambiente gostoso, o ambiente bonito, o ambiente cuidado. E é isso. A gente espera contar com a comunidade para a gente dar continuidade a esse trabalho que a gente faz porque a gente acredita. Isso aí. Acolhimento, fé e educação aqui na cidade de Santos Dumont. E para você que ainda não conhece o trabalho exercito no Educandário, siga as redes sociais, o Facebook e também o Instagram, Educandário Santa Terezinha, você vai achar eles lá. Você quer fazer sua doação também enquanto cidadão, será muito bem-vindo. Ajuda e solidariedade aqui em Santos Dumont. Estou aqui com a presidente da APAI, Norma. Manhã, produtiva aqui em Santos Dumont. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa acolhida do deputado sandumonense aqui com vocês da APAI e o que ele está trazendo de novidade para vocês. É, foi uma surpresa, uma grata surpresa que nós tivemos hoje, porque a gente achou que vinha pedir, mas já chegamos, já ganhamos. Ele já doou uma verba de 100 mil reais para a APAI, que vai ser repassada pela prefeitura, ela chega na prefeitura e é repassada para a gente até junho. Essa verba chega. E isso aí caiu do céu para a APAI, porque a nossa maior dificuldade é pagar salário. E nós estamos precisando contratar técnico. A prefeitura já nos ajuda muito com o pagamento de salários. O prefeito está doando atualmente 10 mil reais por mês. Ajuda muito o nosso pagamento. Mas a gente não tem como contratar mais técnicos. E com essa verba, que eu espero que não seja a primeira, como o próprio deputado falou, que está começando, que ele vai continuar doando coisa para a APAI, recurso para a APAI. Então, nós vamos contratar técnico, porque nós temos uma lista de espera muito grande. E com os técnicos que a gente tem, no momento, o nosso quadro não dá. Não tem. Então, está ótimo. Não foi um presente que caiu do céu. Vamos sair daqui todo rindo. Isso. Essa representatividade de um santo-monense na Câmara é importante a gente salientar isso para a cidade. São poucos que fazem isso. Com certeza. Não tem. E São Simão sempre foi carente. Muito carente. Então, espero que ele continue com a gente e com a família, como a gente viu ali, eles todos estão unidos. Isso é muito bom. Tomara que continue. Além dessa ajuda parlamentar, é importante também que a própria comunidade, ela também se integre, né? Junta ajuda, junta doações. Norma, como que as pessoas podem ajudar a APAI de Santos Dumont? É só ir lá na sede? O que eles precisam fazer? Isso aí é uma coisa importante você ter dado a oportunidade de falar. Porque são eles que mantiveram, esses doadores santo-monenses, que nos doam todo mês, tem um carnezinho, nós temos um cobrador que vai na casa buscar, tem os que passam lá e doam, tem umas doações espontâneas que de vez em quando aparecem, hein? Ah, e o Pix, gente, que hoje facilitou a vida de todo mundo. Então, muitos já estão aderindo ao Pix. É bem mais fácil. Aí a gente pode só ligar para lá, posso dar o telefone? 3, 2, 5, 1, 1, 8, 8, 9. Pode ligar e a gente passa o Pix, e a gente dá o recibo depois, manda o recibo direitinho. E são esses santo-monenses, com esse coração imenso, que levaram, que trouxeram a APAI até hoje. Porque sem essas doações, a gente não tinha sobrevivido, com certeza. Pra você que quer conhecer também um pouquinho, nas redes sociais, tem o Instagram também, não tem? Sim. É a pai.sd. Aí você pode conhecer um pouquinho do trabalho que é executado, um pouquinho do dia a dia, né, Norma? Do dia a dia, é. E quem quiser nos visitar também, a gente gosta. O doador, que quer dizer, vai lá, conhece, vai ver como é que a instituição funciona. Nós funcionamos diariamente, de manhã e à tarde. Então, vai lá conhecer o trabalho nosso, que vale a pena, e a gente precisa. Que vocês vejam o que a gente faz. Sim. Oi. Eu queria complementar aqui a fala da presidente, no sentido de que a gente conta sempre com a ajuda da prefeitura, em vários setores, inclusive com esse repasse mensal de 10 mil reais que a gente utiliza para o pagamento dos salários. Mas esse valor ainda é insuficiente para cobrir a folha de pagamento, né? E essa necessidade que nós temos de contratar mais técnicos vai refletir diretamente em benefício da população sandomonense. Por quê? A nossa demanda, a nossa procura por atendimento do APAI está muito grande. Nós temos uma lista de espera. Os técnicos que nós temos lá hoje atendendo não conseguem dar conta dessa demanda. Então, é muito urgente a gente contratar novos profissionais. E essa verba de 100 mil vai garantir um complemento para o segundo semestre desse ano, né? Mas a gente, no final do ano, vem com a folha de pagamento mais extensa, porque vem décimo terceiro, férias, né? E o deputado se comprometeu a, não só essa verba, mas continuar com uma ajuda. Mas a gente conta muito com a população sandomonense, que sempre foi parceira da APAI e que a gente, no dia a dia, nos ajuda muito, né? Essa parceria da APAI e de empresas também da região, que nesse tempo que a gente está lá, as empresas têm colaborado bastante com verbas ou com doações até de veículos, do nosso elevador, que foi lá reformado há pouco tempo com a ajuda de parceiras aqui, empresas parceiras da cidade. Mas a gente ressalta muito que a contribuição da população sandomonense sempre foi muito importante para nós. É isso aí, seja solícito, você também conheça o trabalho da APAI e Sãs Dumont. Um local de acolhimento em Sãs Dumont também foi recebido hoje aqui pelo deputado Luiz Fernando. Estou aqui com a Melissa. Queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que é realizado lá no Asilo São Miguel, né? As pessoas, às vezes, não têm a real dimensão da importância dessa instituição para a Sãs Dumont e toda a região também. Porque você também faz todo o acolhimento dos idosos próximos a Sãs Dumont, né? Boa tarde. A gente, no momento, está com 43 idosos. No momento, a gente está com a presidência de intervenção, que é um pessoal de Juiz de Fora. E aí estava com a eleição aberta, né? Para poder ter um novo presidente aqui da Sociedade São Vicente e Paulo. E também estamos aqui com a Eveline. Eveline, hoje também é uma manhã de grata surpresa aqui com a intervenção, mais uma vez, parlamentar sã Dumontense, que é a Luiz Fernando. O que ele trouxe de novidade para o Asilo? Então, nessa manhã, a gente teve essa grata surpresa dessa convocação, dessa reunião. E onde a gente recebeu a notícia de que o deputado, ele está destinando para o Lar São Miguel a importância de 100 mil reais, que vai ser via prefeitura e vai nos ajudar muito, né? A manter os idosos, né? Que nos são destinados, né? A Sociedade São Vicente e Paulo, que é a gestora do Lar São Miguel, ela é extremamente grata, né? No mais, reitera o seu caráter, né? A partidário, mas, ao mesmo tempo, a gente não é e nem pode ser distante do poder público. Então, por isso que a gente está aqui agradecendo, nesse momento, a intervenção e a destinação dessa emenda, né? Para o bem dos idosos que nos são confiados. E a população, os empresários locais, também podem dar sua contribuição, podem dar sua ajuda ao asilo também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como as pessoas podem fazer as doações, seja em dinheiro, seja em material, para o asilo? A gente recebe a doação lá no Lar mesmo, de segunda a sexta, a gente está lá. E a gente precisa muito de doação de fraldas, de higiene, limpeza, qualquer tipo de doação, até contribuição em dinheiro mesmo, ajuda muito, é muito bem-vindo. E também a gente gostaria de falar das visitas, né? Está aberta toda a população a visita, porque, às vezes, muitos não têm família, então acaba que fica mais sozinho. Então, a gente pede para a população, pode ir lá, os grupos da cidade, pode ir lá fazer algum trabalho, alguma visita, só conversar com a gente lá e está tudo certinho. Então, ajude também mais essa instituição aqui de Santos Dumont, o Asilo São Miguel e Almas. É isso aí, o esporte levado a sério em dose dupla aqui em Santos Dumont. Estou aqui com o presidente da Liga de Futsal, Rosemauro. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa manhã, esse diálogo que teve aqui, esse cafezinho com o deputado Luiz Fernando, deputado da cidade e o que ele está garantindo para a Liga de Futsal. Isso aí foi muito importante para nós, da Liga de Futsal. Como eu disse, a gente tem 15 anos de fundação, a primeira vez que a gente está tendo o apoio, tendo uma destinada, uma verba para a gente estar trabalhando. E com isso foi importante, porque agora a gente vai poder alancar o esporte do futsal em Santos Dumont. Não só como aquelas equipes que já vêm participando do nosso campeonato, como outras equipes também que virão a participar a partir de agora, porque agora nós vamos poder oferecer algo diferenciado para as equipes, porque agora nós vamos ter qualidade melhor para poder estar acolhendo essas equipes que participam dos campeonatos. É isso aí. Mais do que um time, praticamente uma seleção da cidade. Estou aqui com o Manuel representando a Clareá. Manuel, o que isso representa também para o time de vocês, essa intervenção do deputado, deputado que é sandu monense, e apoiando ainda mais o esporte da cidade? Primeiramente, bom dia. É a primeira vez também que a Clareá recebe algum recurso em 10 para 11 anos de projeto, que a gente vem, nós viemos trazendo esse projeto nas costas. Ele ajuda, a outra ajuda, e chegou na hora boa, porque material esportivo vai acabando, vai surrando, a nossa quadra, e ele deixou bem claro que vai investir no Tangará também. A gente só tem a agradecer ao deputado, que já deixou bem claro se as nossas verbas for bem empenhadas, for bem gastas, o ano que vem vai ter mais apoio, vai vir mais verba. Eu acho que todo bom trabalho, uma hora Deus olha por nós e ilumina a cabeça de alguém e vem a ajuda. Então, iluminou a cabeça do deputado Luiz Fernando, que está abraçando o esporte em geral na cidade, que o esporte de Santos Mon estava jogado às traças, estava muito carente do esporte. No geral, não falo só pela Clareá, falo por tudo que eu vejo. Santos Mon vai sediar uma Copa Integração agora. Vergonhoso o estado que o ginásio está, que a gente vai representar a cidade. A gente jogou, já jogamos no ano passado, em Barbacena, a quadra 40 por 20, outro mundo. Você vê a quadra aqui, nós marcamos uma amistosa essa semana, o time veio de Entre Rio e de Minas, a gente jogou com balde dentro da quadra, a Arana Goteira. Então, o deputado Luiz Fernando veio para mudar isso aí pelo que eu vi. Está com a intenção de ajudar o esporte, se Deus quiser, vai dar certo agora. O homem que está sempre engajado com os esportes da cidade aqui, seja futsal, seja Copacultura. Fabiano, o que essa intervenção do Luiz Fernando representa para vocês no esporte em geral? Você que há muito tempo trabalha com esporte na cidade, tem entrada no parlamento com outros deputados também, o que essa ajuda sandomonense, ela tem uma ajuda, ela é mais especial por ser um sandomonense, concorda? Sim, primeiramente, bom dia. Como os dois presidentes das ambas as entidades falaram, chegou um momento, as entidades vêm batalhando há muito tempo, se organizando, se organizando, porque também não adianta ter a entidade, e não estar organizado. Então, o primeiro processo foi organizar as instituições e hoje, depois de uma 11 anos e a outra depois de 15 anos, consegue pela primeira vez um recurso público para estar investindo. Então, chegou num momento bom, porque, igual o Manuel falou, os materiais vão acabando, eles vão acabando, como a Liga também precisa fazer as competições dela. Então, eu acredito agora que com esse recurso, o esporte só tem a ganhar. E se você for ver lá na frente o reflexo, é um reflexo muito grande, porque ambas as entidades com esse recurso vai gerar o que para o município daqui no próximo ano? O ICMS esportivo ele vai aumentar. Então, a gente está vendo agora só as entidades, mas lá na frente esse recurso acaba voltando de uma forma significativa para os conflitos públicos da prefeitura, para poder ela estar movimentando e movimentando. Se a Liga fazia dois campeonatos, hoje ela pode fazer cinco, seis ou sete. A Clarear se disputava dois eventos, ela vai disputar mais uns quatro, porque hoje ela vai ter esse recurso para poder agregar. Então, assim, nós só temos só agradecer primeiramente ao Bebeto, porque o Bebeto fez essa ponte, levou essa demanda para o deputado e também agradecer ao deputado por ser santo monense e conhecer as dificuldades do nosso esporte. Ele está aí agora abraçando o esporte de uma forma que ninguém ainda abraçou. Então, só desejar parabéns ao deputado, aos dois presidentes pelo empenho e agora é empenhar o dinheiro da melhor forma possível e agregar os times, tanto de Sanzumon quanto a região que vem participar. organização, disciplina e valorização do esporte santo monense nessa manhã aqui na cidade do Pai da Aviação. Um trabalho excepcional desenvolvido há anos com as crianças de Sanzumon. Eu já participei, já fui agraciado de ter ingressado na Escolinha de Futebol do Futuro na época do querido amigo Sica, do querido e saudoso Arildo, Totonho também remanescente dessa época, né Totonho? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa manhã, o que o deputado está trazendo de inovação para a Escolinha de Futebol. Essa manhã a gente está primeiramente muito satisfeito de ter sido convidado pelo Bebeto através do nosso diretor de esporte Rafael de estar participando aqui diretamente com o deputado. Ele nos garantiu também um apoio com uma verba federal direta e foi muito importante a Escolinha ter sido lembrada e também esse ano nós estamos completando 30 anos de funcionamento. E essa data é muito importante e com essa verba que vai ajudar muito as nossas atividades. Quantas crianças hoje a Escolinha tem que vocês trabalham desde o juvenil? Como é que é? Desde a categoria sub-9 até a sub-15. Estão com 150 alunos e tem uma lista de espera de mais ou menos 60 crianças. Os empresários que estão assistindo a gente também além do poder público quem quiser participar junto com a Escolinha e quiser fazer suas doações seja através de dinheiro de material como ela deve proceder? Ela pode nos procurar nos dias de treinos ou qualquer algum instrutor que vai estar orientando como repassar uma verba quiser dar um apoio com algum material quiser ir lá visitar os treinos pode estar nos procurando eu já deduindo os demais instrutores ou pode também estar procurando no dia de treinos que é terça quinta e sábado lá no quarto esquadrão no quarto esquadrão é o futuro das crianças aí no meio do esporte valorização do esporte é muito importante na nossa cidade que é um celeiro de grandes jogadores tem muitas pessoas que já passaram pelo futebol e muitos meninos que estão começando agora verdade a escola desenvolve um trabalho já há 30 anos de formação de atletas não só como jogador de futebol mas como cidadão a partir daí ele consegue entrar na sociedade de uma forma mais que tenha uma preparação melhor através do esporte da atividade física das regras que as pessoas que os alunos têm que cumprir esse é o papel fundamental da escolinha que não é só formar o jogador de futebol mas também ajudar a formar o cidadão disciplina e formação de cidadão aqui na cidade do Pai da Aviação mais uma instituição na cidade trabalhando com jovens crianças aqui em Santos do Mão por anos através do futebol esse esporte de paixão nacional me falaram que o nosso deputado era craque de bola melhor do que o Bebeto não sei não deve ser da época do coca aqui o coca vai falar o cara era craque ou não? excelente nós chegamos a jogar umas três ou quatro vezes na seleção da cidade contra o Vasco o Fluminense chegou a vir aqui o próprio América Mineiro ele é um cracass aprendi muito lá dele e está sendo um craque hoje também parece que ele está convocando essas instituições assim como o Cruzeiro para poder estar dando boas notícias para a comunidade queria que você falasse um pouquinho sobre isso ele hoje graças a Deus ele está mostrando um cidadão de bem que sempre foi e dando um passo na sociedade que parece que não a ajuda dele é bem-vinda que está indo para pessoas carentes crianças que às vezes não teve oportunidade e está tendo conosco que às vezes você fala escolinha a gente mexe com futebol mas não é só futebol é a esperança da criança estar no projeto que a gente faz às vezes o pai não tem emprego a gente tenta encaminhar leva para o Alcoólico leva para alguma instituição para favorecer as crianças entendeu faz acompanhamento direto nas escolas tanto no pavio quanto no carrinho nas escolas adjacentes que hoje a escola nossa é de Santos Mão inteiro não é só de Corro do Ouro muito bem e ter uma participação santo-monense fazendo essa intervenção é muito importante o deputado ele sempre prezou por isso está apoiando a comunidade eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância de ter uma representação de Santos Dumont lá na Câmara dos Deputados e essa importância é muito grande para nós porque às vezes as pessoas acham que a gente não depende hoje tudo gira em tudo hoje tudo é girado em torno de política e a importância dele lá é muito benefício que ele traz não só que às vezes as pessoas acham que é só saúde saúde é um dever que eles têm a obrigação dele conosco aqui é muito importante mas tem um lado social tem um convívio das pessoas na cidade e ele movimenta muito para nós aqui exemplo disso é Vigoia a gente hoje tem um Samu uma cidade pequena de poucos municípios que tem Samu nós estamos gratificados graças a ele então a gente não pode falar que às vezes o cara não ajuda ele ajuda e muito graças a Deus sempre nos apoiou toda a vida que a gente bateu na porta dele e nunca fechou as portas sempre nos atendeu da melhor forma possível até às vezes quando não pode ele nos orientou de outra forma que às vezes a gente quer as coisas mas não tem a documentação sempre nos proporcionou as coisas que a gente a demanda que nós sempre precisamos toquei com ele também que é um cracaço dentro e fora de campo faz parte do governo municipal também Cadu como é o trabalho com essas crianças lá do Correio do Ouro que não abrange só a criançada lá do Correio do Ouro igual ele falou outras crianças também participam desse projeto da Escolinha do Cruzeiro O trabalho lá é muito gratificante porque a gente mexe com 290 crianças tanto Santo Antônio Quarto Depósito Águas Praia e toda uma cidade quando a gente vê uma gestão boa igual o deputado Luiz Fernando com a parceria com o Betinho do governo municipal e consegue investir numa criança a gente fica feliz hoje eu vim aqui para fazer parte pelo convite do Correio do Ouro então a gente viabiliza sempre o melhor a gente fica satisfeito porque você está cuidando do futuro do nosso país que é uma criança e nós fomos criança a gente teve nossa infância a gente foi crescido e vivido dentro do futebol rodou o mundo todo que todo mundo sabe então a gente com a cabeça boa a gente chegou onde está mas sempre precisou da pessoa que precisava investir a gente não pode deixar de não falar do Bebeto o Bebeto foi interlocutor de todos que vieram aqui hoje ser agraciado pelo deputado e não esquecido então assim o Bebeto está com a gente há muito tempo sempre batalhando para viabilizar juntamente com o poder público essas verbas para atender as comunidades é isso aí investir no futuro investir nas crianças aqui na cidade do pai da aviação estou aqui com essa galera bacana da escolinha aí do Cruzeiro do Corduro o 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 Legenda Adriana Zanotto